Já estamos de volta e agora a gente fala com o repórter Leonardo Ferreira que acompanhou, que acompanhou, perdão, o desfile na Esplanada dos Ministérios. Leo, duas perguntas pra você. Você já tinha visto esse desfile e a segunda é o que você achou mais bonito? Já sim, Malta. Olha só, é difícil responder essa pergunta, né? O desfile foi belíssimo do início ao fim, como todos os anos, muito bem organizado, mas, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais esperados é realmente a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que é a tradição, que encerra sempre o desfile de 7 de setembro. A gente preparou uma reportagem pra mostrar o que teve hoje cedo por aqui. Às 8 horas da manhã, o movimento já era grande na Esplanada dos Ministérios. Já participei como militar e eu achei legal porque ano passado eu tava trabalhando e vi como as crianças ficaram. Crianças que vieram assistir ao desfile pela primeira vez. Eu tinha visto já pela televisão, só. E hoje tá vendo ao vivo. É. A solenidade começou às 9 horas da manhã com o presidente Michel Temer, a primeira-dama, Marcela Temer, o governador Rodrigo Hollenberg e outras autoridades do governo. E a gente vai ver a gente nesse tempo. Participaram do desfile alunos do Colégio Militar e de escolas públicas de Planaltina, Ceilândia, São Sebastião e Cruzeiro. Dezenas de mulheres com mais de 50 anos da ginástica na quadra de Samambaia também desfilaram. Os grandes líderes da nossa história. O desfile seguiu com representantes da Marinha, do Exército, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Estrutura sendo desmontada e o trânsito vai ser liberado aí nos próximos minutos. Malta? Léo, você trabalha hoje à tarde ou a partir de agora que eu te liberar aqui, você vai curtir seu feriado? Não, termina por aqui, Malta. Plantão só aqui no SBT, daqui a pouco eu tô liberado. Legal, bom feriadão pra você, viu? Até segunda-feira.